Música Hoje nós estamos na zona rural de Muzambinho, na comunidade do Bananal, onde viemos visitar a família da Rosa e do Vilso Minócio, que através do Programa Nacional de Agricultura Familiar, está reformando e ampliando a sua propriedade, promovendo qualidade de vida. Dona Rosa, explica para nós como que foi esse primeiro contato com o Pronaf. Então, foi através da Ematerna. A gente conheceu através da Ematerna e o Marquinhos deu uma força para a gente, né? E a gente conseguiu ampliar, fazer novas coisas que a gente sonhou. Então, na verdade, a propriedade é um sonho da senhora que agora se realiza e a senhora acha que seria possível se não fosse através do Pronaf? Eu acredito que não. Eu acho que seria impossível. Conta um pouquinho para nós aqui da propriedade. A senhora sempre morou aqui, a família da senhora proveu nesse espaço. Conta para nós um pouquinho sobre a propriedade. Então, aqui a propriedade já veio da minha bisavó. Foi da minha bisavó, depois da minha avó, depois da minha mãe, né, que ficou cuidando. Aí depois ficou para os filhos, né? Aí agora ficou para os filhos. Aí a gente agora que tomou posse daqui, aí ficou eu e meu irmão aqui só, né, cuidando. Então, na verdade, a senhora acredita que se não fosse o Pronaf a senhora não ia conseguir fazer essa reforma de uma vez por conta dessa liberação do valor, né, que foi parcelado para a senhora durante sete anos? Eu acredito que não. Se não fosse através desse programa, né, a gente não teria condições de fazer a reforma. Jamais. Poderia até fazer, mas daqui a alguns anos, né, para terminar. Quais que são as melhorias que a senhora está fazendo? Ah, eu estou fazendo grandes melhorias. Eu tinha o sonho de fazer uma cozinha, né, de pôr piso na minha casa, né, porque era chão grosso, depois a gente conseguiu pôr um vermelhão, né, e agora eu consegui pôr piso, eu queria fazer a área. Então, assim, ó, bastante coisinha agora eu consegui fazer. Como que é as questões das visitas técnicas da Amater? A Amater sempre esteve junto com a senhora, oferecendo todas as orientações, auxiliando em todo esse processo? Sempre, sempre que nós precisamos, a Amater está junto aqui, participando, ajudando, né, porque sem a gente ter também um agrônomo, assim, para estar dando uma força para a gente, a gente não consegue, né, porque as lavouras sempre tem muita doença, né, com o tempo, né, então a Amater está sempre ajudando no que eu preciso. Então, além dessa assistência técnica, a gente consegue perceber também, por exemplo, uma parceria muito importante, que é a parceria do Banco do Brasil. Como que foi todo esse auxílio durante o momento que a senhora estava buscando esse benefício? Ah, foi muito importante para nós. O Banco do Brasil, assim, ó, o Zé Luiz, né, é uma pessoa muito atenciosa, né, não vou falar só o Zé Luiz, todos lá, assim, ó, dão uma atenção muito especial para a gente. Então, eu falo que eu tenho que agradecer muito o pessoal do Banco do Brasil também. Por que aquele recado, aquela mensagem que a senhora deixa para quem estiver aí pensando em fazer melhoria da sua propriedade, pensando em uma reforma, pensando em fortalecer a agricultura, o intuito de buscar esses benefícios lá no Banco do Brasil, através do Zé Luiz, ou através da assistência técnica, junto com o Marquinhos, para poder, então, realizar um sonho igual a senhora? Ah, eu acho que as pessoas que têm sonho, né, têm que correr atrás e buscar, porque se você fica parado, que você não vai conseguir, então você tem que correr atrás e buscar mesmo, porque é muito importante para a gente, né? Zé Luiz, nós temos aqui a propriedade da dona Rosa, justamente comprovando o emprego e o uso do benefício do Pronaf. Qual que é o sentimento do Banco do Brasil em saber que essa medida foi capaz de realizar sonhos? Então, o Banco do Brasil, como o maior parceiro do agronegócio do Brasil, e vendo aqui os depoimentos dela, além de toda essa parte da importância do agronegócio para a nossa economia, para a nossa, essa época de pandemia, não pode parar, vendo que as pessoas ainda, né, além da produção, contribuição, realizando sonhos, né, a gente vê o depoimento dela, a importância, né, que foi esse recurso que chegou junto com a grande parceira da Imater, onde identificou essa vontade dela de fazer um projeto, melhorar a qualidade de vida, e aí o Imater dando essa assistência, houve um atendimento do apontamento do Banco do Brasil, chegar aqui e ver um depoimento é gratificante o lado de ver que as famílias estão realizando sonhos, juntamente com a prospecção do agronegócio e a fixação do ônibus do campo. E o Pronaf é para isso, né, melhorar a qualidade de vida e expandir os negócios, né, então ela fala muito da melhoria também da renda, onde pode melhorar as lavouras, melhorar a estrutura de terreirão, então é importante essa visão, essa visão que o programa não é só um recurso, ele visa a qualidade de vida e a fixação do ônibus do campo, bem como a manutenção do agronegócio brasileiro. Eu acredito que essa situação toda, além de mostrar para nós como que o benefício traz melhorias na qualidade de vida, como nós todos falamos aqui ao longo de toda essa entrevista, a gente vê também a vontade que as famílias têm de manter os seus filhos aqui no ambiente rural, na manutenção da cultura, dos costumes e principalmente investir na agricultura, que é o objetivo principal da EMATER, na sua assistência técnica e também do Banco do Brasil, no momento de criar as condições para que o agricultor tenha acesso ao benefício. Isso, a Rosa foi muito descritiva, né, que veio da propriedade da desavó e foi indo, e ela pode citando, né, que ela melhorando, mantendo a sua família aqui ao redor, isso aí que é o importante, né, ela melhorou a propriedade, agregou valor e mantendo os filhos, mantendo a sucessão familiar, onde cria-se o ciclo de manutenção do agronegócio, que é tão importante para a nossa agricultura no peso da economia do Brasil. Além da família da Dona Rosa, nós temos aqui a família da Ana Paula e do Sr. Luiz Antônio, que também são abrangidos pelo Pronaf. Ana Paula, fala para mim um pouquinho como que foi essa mudança que você viu na propriedade antes, quando vocês não tinham assistência do EMATER e o Pronaf, e agora? Então estamos vivendo uma qualidade de vida melhor. E você consegue perceber, por exemplo, que também houve melhoria na produção depois dessa assistência? Sim, melhorou bastante, melhorou bastante. No dia a dia a gente vê que algumas propriedades têm essa resistência em EMATER e muitas vezes as pessoas não estão tão informadas em relação à questão do Pronaf. Qual é aquela mensagem que vocês deixam em relação às pessoas darem essa oportunidade, de se mostrarem abertas a terem essa transformação que vocês tiveram? Ah, é correr atrás do Banco Brasil EMATER e fazer o que pode ser melhor, né? Buscar recurso, como veio a ser agora, né? Melhor da casa, essa reforma da casa para todo mundo que consegue, foi muito bom. Vocês acham que estão vivendo melhor agora, nesses períodos, depois de todos esses benefícios? Como que é a qualidade de vida de vocês hoje? Ah, sim, melhorou bastante, né? Você ter uma casa mais, melhor, né? Coisa que sim, a gente podia até fazer, mas ia demorar um pouco e não ia ser assim, de uma vez, né? Ia ser de ano a ano, né? Porque ia ser conforme a gente ia colhendo café e tendo a renda, né? E a renda é baixa, né? Então, melhorou bastante. É um sonho realizado de maneira antecipada, quando na verdade vocês teriam que esperar, né? Parcialmente para poder realizar esse sonho que, através do Pronaf, já é realizado de uma vez só. Isso, é isso mesmo. Então, foi um sonho, assim, que a gente realizou, como se diz, de uma vez só. Marquinhos, qual que é o papel da EMATER no gerenciamento e acompanhamento das famílias para que elas tenham a obtenção do benefício do Pronaf? Uma das coisas mais legais, assim, que tem da EMATER com a agricultura familiar Essa é a interligação, essa união do produtor rural com a EMATER, Banco do Brasil, Prefeitura Municipal, Estado e Federação. Queira ou não queira, nós somos a mão do Estado dentro da agricultura familiar em comum com o produtor rural. Esse trabalho que a EMATER faz dentro do município, igual no meu caso, eu tenho 20 anos de EMATER só aqui em Muzambinho. Então, eu venho acompanhando esses produtores desde então. Eles não tinham, assim, uma produção eficiente, uma produção, assim, escalonada. Então, vem sendo feito um trabalho há 20 anos com esses produtores rurais. E é essa interação que a gente vai descobrindo a aptidão deles, o dom de estar trabalhando com a cafeicultura, melhorando essa qualidade da bebida. Nós fizemos primeiro terreno, túlia, agora casa. Reforma de casa, porque é uma forma da gente melhorar essa qualidade de vida para eles, dando uma melhoria dentro do ego dele, da maneira dele trabalhar. E essa parceria é muito importante entre o produtor rural, prefeitura municipal, Estado, federação e o Banco do Brasil. Porque se você não tiver também um gerente que tenha essa ligação com a EMATER, essa ligação com o município, essa interação, acaba não acontecendo realmente o desenvolvimento social. Acho que cabe destacar aqui, durante toda essa nossa reportagem, que foi o quê? Fazer essa visualização que esse benefício está revertido na geração de renda, porque ele precisa ter ali uma obtenção de renda para conseguir o benefício, e ao mesmo tempo na melhoria da vida, da autoestima e até mesmo no futuro dessas pessoas. Qual é o sentimento da EMATER em ver um sonho realizado? É o melhor possível. Eu me sinto grande. Fica até emocionado de falar isso. A EMATER faz um trabalho tão legal que a gente vem acompanhando essa vida do produtor rural, que num momento tão difícil de pandemia, você vê ainda essa estrutura da empresa com o Estado, representando o Estado dentro da agricultura familiar, trazendo esse produtor, que muitas das vezes ele não tinha essa qualidade de vida hoje, dignificada, sabe? E dá o maior prazer de estar junto com os nossos produtores rurais aqui. Esse trabalho que a gente vem fazendo, há 20 anos eu estava com o muzambinho.com fazendo matéria em outras comunidades rurais aqui. A gente tinha que buscar tecnologia fora, e hoje não. Esse trabalho é tão dignificante, é tão legal, é tão estruturante, porque você começa dele sozinho, você começa a trabalhar associativismo dentro das comunidades rurais, e traz a comunidade, traz a população rural para trabalhar junto. Criamos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, e daí foi um boom dentro do município. Os produtores viram essa garantia de qualidade de vida nas suas próprias mãos, porque tudo realmente depende dele. E nós somos apenas agentes de interação para trazer parceria, para buscar recursos financeiros através do governo federal, governo do estado, fundos que eles chamam aí perdidos, nós trazemos para essas comunidades rurais e trabalhamos, dignificando a vida deles dentro do campo. E é essa vontade de querer trabalhar que nos engrandece e nos faz cada vez mais felizes. Temos aqui continuar semeando desenvolvimento rural sustentável, porque esse realmente é o papel da Imaterra.